Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Vai bem, me chame essas putas Pai de quatro, pai de quatro Em cima de tudo, nem lindade Nós fodendo na base Soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Pete com força Aqui na treta Até o moleque em faixa preta Vai chocando na buceta Soca na minha buceta É mais uma pedrada na sua capixaba Toca na minha buceta Toca na minha buceta Soca na minha buceta Toca na minha buceta Soca na minha buceta Soca na minha buceta É o moleque em faixa preta Vai chocando na buceta turma de quadro vem rebolando olha pro DjDM vem jogando então vem jogando vem jogando vem jogando vem jogando vem jogando e vem jogando vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando BJTN de Guarulhos, meio pânico da band Consegue copiar Chama o teu vulgo malvadão Chama o teu vulgo malvadão Chama essas putas Pai de quadro Chama o teu vulgo malvadão Esse bonito nem lindade Nós fudendo na base Só com tudo com pressão Chama o teu vulgo malvadão Pete com força Aqui na treta Até o moleque faixa preta Vai chocando na buxeta Vai chocando na buxeta Soca na minha buxeta É o moleque faixa preta Vai chocando na buxeta Soca na minha buxeta É o moleque faixa preta Vai chocando na buxeta Duva de quadro Vem rebolando Bola pro DJTN Ih, Ih, Ih vem jogando Então vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando E vem jogando DJ TN de Guaruj, nem o pânico da band consegue copiar Tchau, tchau.